Música Posto Petro Truque em Jacarei vai sortear duas, duas, é mini, é triciclo né? É quadriciclo É quadriciclo, olha já sorteou mini moto, já sorteou moto, já sorteou televisão Na verdade agora são dois quadriciclos, tem televisão ainda? Não, agora o terceiro prêmio é um videogame Xbox Opa, vai alegrar a criançada, são três prêmios praticamente pra criançada Então aproveita, abastece aqui no Petro Truque pra você faturar Como é que faz pra participar? André, é o seguinte, o cliente que gastar no Petro Truque acima de 50 reais Já tem direito de pegar o cupom e participar né? Do sorteio Tá certo, qualquer coisa que comprar no posto acima de 50 já dá direito né? É isso aí André, aqui a gente tem vários produtos, tem gás, tem gelo, tem bateria Óleo lubrificante né? Combustível, recarga de celular Ou seja, no que o cliente gastar acima de 50 reais de qualquer produto que seja comercializado no Petro Truque Ele já tá concorrendo Já está concorrendo, o show de prêmios, mostra aí Show de prêmios, abasteceu, vai juntando pontos É isso aí, aqui o cliente abastece e ganha Isso aqui é uma outra promoção do Petro Truque Que não tem nenhum posto aqui de Jacareí A gente tem esse show de prêmios né? Nós somos exclusivos nisso O cliente vai abastecendo, vai acumulando pontos Depois troca por brinquedo, ferramentas, eletroeletrônicos, videogames, GPS Tem uma gama bem grande de produtos Legal, bom, posto Petro Truque, todo mundo conhece aqui em Jacareí Você abastece seu carro e concorre aí a esses prêmios legais Vamos agora dar um pulo lá pro MaxLube MaxLube super troca de óleo, tem novidade É isso aí André, na MaxLube a gente tem um trabalho bem diferenciado aqui em Jacareí É uma empresa especializada em lubrificação automotiva Profissionais treinados e capacitados pra atender bem o cliente Ali o cara vai ser bem atendido porque cada carro tem seu óleo específico Tem que ter uma mão de obra muito bem qualificada Porque os carros de hoje tem uma tecnologia muito avançada Então tem que ter gente capacitada E lá nós temos profissionais prontos e treinados Para atender os nossos clientes Nós estamos com a bandeira Ipiranga agora lá E agora nós estamos com uma promoção aí Pra partir de 2015, uma parceria muito forte com a Ipiranga Nós temos preços imbatíveis em Jacareí e no Vale do Paraíba Pra você ter ideia, a gente tem um óleo 15,40 semissintético da Ipiranga Por R$16,00 o litro Não existe esse preço na praça, André Olha só, e facilitando pra você pagar no cartão também, né? Em três vezes, né? É isso aí, André Três vezes no cartão a gente aceita Visa, Master e outra coisa Vale Card Atenção Polícia Militar, Polícia Civil Os Correios que trabalham com esse cartão Nós aceitamos também o cartão Vale Card Lá na MaxLube É isso aí MaxLube Super Troca de Óleo E posto Petro Truque com exclusividade pra você aqui no programa Top Vendas Passa um telefone pra contato, Sola Aqui o telefone do Petro Truque é 3956-2447 Tratar com a Amanda ou com o Alex, né? Pra as empresas a gente também tem um preço bem diferenciado Então liga aqui, dá uma consultada com a gente Com certeza a gente não pede nenhuma cortação É isso aí, vamos girar, vamos girar Posto Petro Truque Tchau